A 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena é organizada em três etapas. Uma etapa local, onde as comunidades terão a oportunidade de levantar a sua necessidade, as suas demandas, que devem ser resolvidas no âmbito local. Tem uma etapa distrital, aí são delegados que já são escolhidos na etapa local. Essa etapa distrital, ela vai levantar as demandas que são afetas ao âmbito do distrito, das comunidades ligadas àquele distrito e as questões de âmbito nacional. Nessa etapa distrital, ela se retira os delegados para a etapa nacional, que será em Brasília no período de 26 a 30 de novembro deste ano de 2013. É uma conferência que tem como objetivo central um debate sobre a diretriz da Política Nacional de Saúde Indígena, que está em vigor desde o período de 2002, portanto, são 11 anos de existência dessa política. Nós pretendemos, com esse debate, tirar novas diretrizes que servirão para uma revisão dessa Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Participe da etapa municipal. Informações em saúde.gov.br barra 5CNSI. Participe da etapa municipal. 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 Participe da etapa municipal.